Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mais uma questão de indução, já deixa aquela curtida, se inscreva no canal. Aqui vou deixar diversas playlists que você pode se interessar, dá um clique aqui embaixo na descrição e confere, tá bom? Vamos lá, questão aqui de indução. De seguinte, prove que para qualquer número natural n, n³ mais n³ mais n³ mais n³ é divisível por 9. A primeira coisa eu devo constatar que essa propriedade aqui, eu vou chamar de uma propriedade P de n, ou seja, essa propriedade P de n é dizer que 9 divide essa expressão, tá? Então eu vou dizer que 9 divide essa expressão aqui. Essa é a minha propriedade P de n, tudo bem? Então eu preciso constatar que essa P de n é válido para 1, para o n inicial, né? Como ele quer aqui todo o n natural, vamos considerar aqui natural a partir do 1, tudo bem? Então para n igual a 1, pessoal, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que 1³ mais, aqui ó, dá 2³, né? Isso daqui vai dar igual a 36. E obviamente, né? O 9 divide 36. Ok, nosso primeiro passo aqui deu certo. Eu vou supor que P de n vale para algum n, tá? Para algum n pertencente aos naturais. Ou seja, que 9 divide n³ mais n³ mais n³ mais n³, beleza? Eu vou supor que isso daqui é verdade. Supondo que isso aqui é verdade, pessoal, significa que eu posso escrever essa expressãozinha aqui, olha, eu posso escrever esta expressãozinha aqui como sendo 9 vezes o número inteiro, já que o 9 é divisor dessa expressão aí. Então eu posso escrever como n³ mais n³ mais n³ mais n³ mais n³ mais n³ igual a 9 vezes 1k. E obviamente esse k pertence ao conjunto dos inteiros. Tudo bem? Eu preciso mostrar que a minha P de n também é verdade. Ou seja, no lugar de n, eu devo inserir n³ mais n³. Quem é que vai ficar, pessoal, aqui no primeiro membro para eu chegar na minha P de n? Deve ficar n³, aqui, ó, fica n³ mais n³ mais n³ mais n³ mais n³. No primeiro membro eu devo chegar a isso daqui. Veja que n³ mais n³ e n³ mais n³ já estão, ó, já estão aqui. Eu preciso desaparecer com esse n³ mais n³ e, obviamente, dá um jeito de fazer aparecer n³ mais n³ no primeiro membro. Certinho? E isso aqui é muito fácil de a gente fazer. Presta só atenção. Simplesmente vou colocar assim, ó. No primeiro membro vai ficar n mais 1³ mais n³ mais n³ mais n³ mais n³³. Meu primeiro membro está pronto, certo? Só que perceba que este n³ sumiu. Quer dizer que eu vou ter que subtrair n³ nos dois lados. Então, vou vir aqui no outro lado onde tem um 9k e vou subtrair n³. E nota que esse n³ mais n³ apareceu aqui do nada. Não pode acontecer isso. Não pode aparecer do nada. Então, eu devo somar em ambos os membros. Somei de um lado e vou somar também de outro. Vou ter aqui mais n³. n³ mais n³. Pronto. Meu primeiro membro, pessoal, está pronto. Meu primeiro membro é exatamente o primeiro membro de pdn mais 1. O primeiro membro é exatamente o primeiro membro de pdn mais 1. Baixa agora eu chegar também no segundo membro de pdn mais 1. Ou seja, mostrar que este primeiro membro também é um múltiplo de 9. Certinho? Então, vamos lá manipular o segundo membro para ver se a gente chega a alguma coisa. Aqui vai ficar 9k menos n³. Mas aqui a gente tem um produto notável, né? Vai ficar cubo do primeiro mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo. Mais o cubo do segundo. Certo? E olha que legal. Sabe só? n³. O n³ dançou. Sobrou, pessoal, somente termos que tem 9 para eu colocar em evidência. Aqui, 9k. Coloco 9 em evidência. Sobrou apenas k. Aqui nessa outra expressão. 3 vezes 3, 9. Coloquei em evidência. Ficou n². Aqui, 3n vezes 3². 3² é 9. Já saiu em evidência? Ficou apenas 3n. E no caso aqui, 3³. 3², se é para fora, fica apenas 3. Pronto. Acabou-se. Porque essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui pertence aos inteiros. Ou seja, eu escrevi isso aqui como 9 vezes o número inteiro. Então, eu posso chamar isso aqui de 1k'. Eu tenho que 9k' é igual a essa expressão aqui. Logo, p de n mais 1 vale. Portanto, p de n vale para todo n natural. Para todo n pertencente aos naturais. Tudo bem? E assim a gente finaliza mais uma prova por indução. Espero que vocês gostem. Se quiserem sugerir alguma questão de indução, deixem aí no canal que eu faço na sequência. Tchau, tchau. E até mais. Tchau, tchau.